Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Cileide Oliveira, sou desse canal Dicas de Bem Viver, mas também eu tenho um canal no Instagram que é o mesmo nome, Dicas de Bem Viver separado por underline, então dicas underline de underline bem underline viver desse Cileide Oliveira. Meu objetivo é passar todas as coisas que fazem bem que eu descubro no dia a dia, com alimentação, para melhorar, cozinhar mais rápido, economizar, aproveitar o máximo dos alimentos, se nutrir melhor, viver mais leve, viver mais feliz, fugir um pouco dessa indústria do lucro que nos coloca padrões de consumo que não fazem bem para a nossa saúde. Então o meu objetivo aqui é estar passando para vocês aquilo que eu já experimentei, que funciona e que me faz leve, me faz feliz. Então eu tinha dito que eu ia passar três tipos de grãos que sozinhos eles se transformam em uma massinha, num pãozinho. Eu já passei dois, então agora eu vou passar o terceiro, ok? Eu tinha falado que eram três grãos, o primeiro foi a quinoa, o segundo foi o grão de bico e agora o terceiro vai ser a farinha de aveia. Na verdade ela não é um grão, né? Eu ainda não consegui a aveia em grão, então o que eu coloquei? Eu coloquei de molho, né? Aí demolhei, ela umedeceu, agora eu vou bater no liquidificador para transformar em massa e vou preparar aqui para vocês verem, ok? Vamos lá! Como ela está um pouquinho mais seca, eu vou colocar um pouquinho d'água para poder dar uma amolecida e facilitar a batida. Vamos ver como é que fica. Vamos lá! O que eu fiz enquanto batia? Coloquei um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de sal, sal é a gosto, eu uso pouco sal, mas quem gostar de um pouquinho mais pode colocar. Coloquei uma colherinha de chá de vinagre, ok? Dá um pouquinho de acidez, um pouquinho de oleosidade, dá uma temperada, dá pra usar outras coisas também, se quiser colocar uma pimentinha, até vou colocar uma pimentinha aqui pra dar um saborzinho. Vou colocar uma, uma amarela e uma vermelha, ok? E eu vou colocar também, um pouquinho, vamos lá, vou pegar uma colherinha, uma pitadinha de pimenta com mostarda e coentro, tá? Eu bati os grãozinhos aqui, vou colocar pouco, né gente, porque isso é forte e nem todo mundo tem intolerância, então quem gosta pode colocar, ok? Vamos lá. Está perfeito. Então, agora, vamos colocar, vou mostrar pra vocês, agora nós vamos colocar aqui na frigideira, vou colocar fininho, pra não demorar. Dá pra fazer, dá pra fazer fino ou grossinho, depende do teu gosto. É, não vai ficar tão fino, tá gente? Dá pra fazer mais fininho. Vou ligar o fogo. Vou ligar o fogo do cafezinho também, pra acompanhar. Eu não estou tomando mais café todos os dias, não sou tanto do café, mas gostava de tomar um café de manhã, só que descobri que diminui a massa cinzinha do nosso cérebro, então como eu preciso do meu cérebro funcionando bem, eu vou evitar tomar café. Mas como já faz uma semana que eu não tomo, eu vou tomar hoje, pra acompanhar esse pãozinho. São só escolhas, né gente? A gente escolhe aquilo que está dentro da nossa capacidade e da nossa conveniência. Então aqui vamos deixar a massinha ficar pronta. Vocês viram que eu não coloquei ovo, não coloquei leite, não coloquei nenhuma farinha pra dar liga, não coloquei outras farinhas, não coloquei fermento, nada disso. Eu coloquei apenas, realmente aveia demolhada e aí temperei. Coloquei um pouquinho de vinagre, um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de sal, coloquei uma pimentinha preta, mostarda e coentro, que eu macerei. E uma pimentinha amarela e uma pimentinha vermelha da biquinha, ok? Mas isso é a critério ao gosto de cada um. Dá pra colocar os temperos também, como orégano, tomilho, cominho, chimichurri, lemon pepper. Dá pra criar, gente, a criatividade é solta. Mais importante aqui é a praticidade de você ter uma única farinha e você poder fazer um pão rápido, entendeu? Ai, não quero ir na padaria, não quero me contaminar, eu não quero perder tempo, não tenho tempo, não tô com vontade, tá chovendo, ai, quero fazer um negócio pelas minhas mãos, acho mais bacana, enfim. Então é isso. Pra não correr risco de queimar, vamos fazer só, vamos colocar o mínimo do fogo aqui, que aí assa por baixo e cozinha. A gente pode colocar também uma tampa, pra ajudar a cozinhar mais em cima e não ter risco de queimar embaixo. Normalmente não queima, mas cada farinha tem sua peculiaridade, né? A cafezinha tá ficando pronta aqui, vou mostrar pra vocês. Cafézinho. Opa, vamos ver aqui. Pra ver aqui. Eu consegui quebrar a tampa, então ele tá sem tampa. Se comer só pra mim, eu não vejo necessidade de ficar dispersando recursos, ela tem serventia, então eu uso. Preparando o cafezinho aqui. E aí, eu vou comer com esse pãozinho. Vamos ver se já dá pra virar esse daqui. Ó, gente, já tá esfriando. Vamos deixar mais um pouquinho, pra ter certeza que não vai dar problema, né? Vamos aguardar um pouquinho aqui. Mais um pouquinho a gente consegue virar sem problemas. Não sei o menino, tá mole. Vou colocar a tampa aqui pra ajudar a abafar. O café tá pronto. Não, tá quase. Já tá saindo. Agora é bom café, né, gente? Olha, vou te dizer. Café de mais faz mal, café de menos faz bem, mas agora é essa de diminuir a massa encefálica, massa cinzenta, fica difícil, né? E eu tô usando muito a minha agora. Se diminuir, diminui a capacidade de produzir. Então, vamos lá. Vamos dar uma reduzida no café e vamos ver o que que acontece. Olha só, gente, já desgrudou aqui. Então, vamos ver se hoje eu não vou fazer fiasco. Vamos ver se a gente consegue virar. Olha só. Uhul! Feito. Tá aqui, viradinho, olha só. Não queimou. Olha que beleza. Vou até virar, aumentar o fogo de novo. Eu coloquei no mínimo, mas ele não queimou. Que beleza, né? Tá saindo aqui um pãozinho, então, de aveia. Apenas aveia, gente. Aveia em flocos. Não é aveia farinha, tá? É aveia em flocos. Eu ainda não consegui o grão da aveia pra conseguir fazer todo o processo em casa. Mas quando eu conseguir, eu vou mostrar pra vocês. A princípio é isso. Vai sair um pãozinho bem interessante aqui. Show, né? É isso que eu quero, gente. Levar facilidade pra vida de vocês. Porque a vida já é... Pressiona tanto, né, gente? O sistema cobra tanto da gente. Se a gente puder viver mais leve, é muito melhor. Pãozinho. Pãozinho. Vamos lá. Gente, então tá pronto. Aí, vamos colocar num pratinho. Eu quero mostrar pra vocês aqui como é que ficou a massa. Ó, essa daqui é a massa, então, pãozinho que eu fiz. Poderia ter feito mais fininho, mas eu fiz mais grossinho. Que eu gosto mais. Vamos cortar. A gente pode montar uma pizza aqui, tá, gente? Isso aqui dá pra montar uma pizza ou simplesmente rechear. Como os queijinhos que eu tinha ontem eu doei, eu tô sem queijinhos. Eu tinha dois, eu tinha um tofu que eu fiz. E mais o queijinho de semente de melancia. Mas eu doei, então tá tudo bem, ó. Então tá aqui o pãozinho, ó. Pode olhar seu pãozinho, então, que eu fiz só de aveia flocos. Aí o que eu vou fazer é colocar aqui um tomatinho. Posso colocar uma pimentinha também. Eu tenho, conservo aqui, eu faço vinagre de maçã, gengibre. Colocar um pedaço maior, né, gente? Senão eu vou fazer fiasco. Aí coloca um azeite de oliva. Vou colocar um vinagrezinho aqui. Pode ser limão também, eu adoro limão. Então vamos aqui colocar. Vamos colocar algo aqui, que fique comportadinho aqui dentro, pra não fazer fiasco no vídeo, né? Então assim, ó. Não pode fazer fiasco no vídeo, né, gente? Não tem cortes aqui. Bacaninha. Tá pra colocar aqui cebolinha. Ah, vai ficar maravilhoso. Eu vou colocar no meu. Cebolinha, salsinha, coentro. Só pra quem gosta, tá, gente? Porque a maioria é polêmica com o tal do coentro. Eu coloquei ele em grão, mas misturadinho com a mostarda e a pimenta do reino. Fica bom. Eu não sei, eu gosto do coentro, mas desde que ele não apareça o gosto, sabe? Que eu acho forte. Hum. Hum, hum. Hum. Gente, vale a pena. Ele ficou um pouquinho mole dentro. Assim, poderia estar mais sequinho, tá? Eu coloquei um pouquinho mais de água do necessário. Coloquem bem pouquinho água e liguem o liquidificador. E vão trabalhando as bordas pra que ela vá pra dentro da lâmina. Só cuidem pra não bater na lâmina, tá? Porque eu já fiz esse fiasco e é perigoso. Sem contar que veio uma semente, grudou em mim aqui. E eu fiquei com a semente grudada no peito. Uma beleza, assim. Pensa numa pessoa que asquenta. Um cafezinho, gente. Muito bom. Bom, eu vou aqui pegar minha cebolinha e minha salsinha. Vou terminar de montar isso aqui e vou comer. Fica a dica. Um pãozinho rápido, fácil, com apenas uma farinha. E na verdade não era nem farinha, né? Era em flocos. Era aveia em flocos. Aveia não tem glúten normalmente, né, gente? Mas tem aveia que é contaminante. Contaminante. É contaminada no processo. Não sei como eles conseguem, mas eles eu acho que usam o mesmo moinho. Então, quem tem que é celíaco, não pode comer nem aveia, porque corre o risco de ter uma crise, enfim, alérgica. Porém, quem tem só alergia ao glúten, como é o meu caso, eu como tranquilamente. Eu, quando acho aveia orgânica, prefiro. Mas é difícil de achar aveia orgânica. Então, vamos usar o que temos. Sempre fazendo o melhor que podemos, ok? Se vocês gostaram, deem um like. Sigam, se inscrevam. Tem uma palavra vermelhinha à direita, embaixo, que diz inscrição. Inscreva-se. Aperta ali, se inscreva e me siga, né? Para que possa receber. Ativa também o sininho para receber todas as minhas notificações. Curtam e divulguem, né, gente? Se vocês acharam útil, mandem para a família, mandem para os amigos. Porque quanto mais pessoas souberem, mais pessoas vão viver de forma leve e feliz. E a gente pode diminuir a fome no mundo, né? Se a gente puder fazer os nossos irmãos melhor, numa grande corrente do bem, por que não? Um beijo. Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Também tem o Instagram, se quiserem me seguir lá. Fiquem à vontade. É o mesmo nome. Beijo. Bom dia.